A gente perguntou na semana passada o que vocês queriam ver, tirar manchas ou desencardir roupas brancas e desencardir ali, né? E desencardir, perdão. Conta pra gente, Douglas, o que você já aprendeu depois do cafezinho aí? Nossa, aprendi muita coisa aqui com a nossa digital influência, que é a Beatriz, que tá aqui com a gente, Beatriz Santos, que vai dar dicas pra gente deixar as roupas um pouco mais brancas, tirar aquelas manchas que acabam tirando o sossego também da dona de casa. Beatriz, bom dia. Bom dia. E você tava falando comigo, Beatriz, que é muito simples, né? É uma coisa muito prática pra gente poder aí tirar manchas. Por exemplo, eu tenho uma camisa branca, manchei. Tem alguma coisa que eu posso fazer em casa, barato, pra poder resolver o problema? Tem sim, tem sim. Tem essa dica maravilhosa que está aqui, que é justamente, Douglas, gastando pouquíssimos produtos, né? Que é isso que a dona de casa gosta. A gente usa pra um litro de água, certo? Vamos ensinar o pessoal de casa, né? Aqui a gente vai fazer uma, tipo uma receita pra tirar a mancha, né? Isso, pra tirar a mancha. Aqui nós temos um litro de água. Um litro de água, isso. A gente vai usar, Douglas, o famosinho de hoje. Qualquer tipo de mancha, Manu. O famosinho de hoje, que é o bicarbonato de sódio. Você coloca uma colher de sopa. Inclusive o bicarbonato de sódio, eu descobri que isso é pra praticamente tudo relacionado a lavar roupas, né? Tudo. E ajuda em muita coisa na cozinha também. Então nós vamos aqui com um litro de água, uma colherzinha de bicarbonato de sódio. Isso. E vamos com o sabão em pó. Uma colher de sabão em pó, certo? Olha, você joga na sua água. E dissolve bem, né? Isso, dá aquela dissolvida. E 100ml de álcool. Olha que maravilha. Fala-se, né, Facinho? É muito simples. Isso, muito simples. E aí depois de fazer isso, depois de fazer essa misturinha, certo? Você vai mexer pra dissolver o sabão. Aí você coloca a sua roupa ou seu pano de prato. Como a gente tá falando de cozinha hoje, eu vim trazer o pano de prato pra vocês. E aí coloco e deixo de molho. Agora, Beatriz, me fala uma coisa. Eu vou deixar de molho de um dia pro outro. De um dia pro outro. Vai tirar aquela mancha desagradável de óleo, de comida, de molho, de macarronada. Tira tudo. Tudo, tudo, tudo. Só que se eu deixar demais. Não. Tudo demais estraga, certo? Então, até a água pura, se você deixar a roupa de molho, ela vai danificar a roupa. Vai estragar o tecido, certo? Então, essa receitinha é pra você deixar aí. Você faz à noite e de manhã você vai lavar normalmente. Porque esse aqui é o processo do molho, certo? Sim. Agora, a lavagem, quem vai fazer é o seu tanquinho, a sua máquina ou até mesmo a sua mãozinha. Mas aqui a gente não precisa esfregar, precisa fazer na água. Não, não. Agora não. Camisas brancas principalmente, deixa aí tranquilamente. Não, deixa aqui tranquilamente, passa a noite inteirinha aí. E quando amanhecer, você lava aí normalmente do seu jeito. Bem, Beatriz, tudo bem. A gente falou de mancha provocada aí por gordura, por molho de macarronada. Pizza debaixo do braço. Tira? Pizza debaixo do braço? É suvaqueira, suvaqueira. Tira, tá vendo? Tira sim, a gente tira. Tem essa receitinha maravilhosa que é pra tirar essas manchinhas desagradáveis que fica debaixo do braço. Mas não tira o odor não, né? É só a mancha, né? Então aí o pessoal passa um desodorante. O odor tem que tomar banho. Agora essa receita tira sim aquela manchinha que tá debaixo do seu braço, certo? Olha só como é facinho. Você pega a roupa... Eu vou supor que isso aqui é a camisa. Isso, é a camisa, certo? Nós pegamos aqui o lado da axila. O lado onde está manchado. Sim. E aí você vai umedecer com vinagre de álcool, que é outro ingrediente infalível. Vinagre que tá na geladeira eu posso usar aqui? Vinagrezinho. Agora o vinagre branco, tá bom? Tem a quantidade, não? Não. Você só umedece o seu paninho. Depois você vem... Bicarbonato. Você vem mais uma vez com o bicarbonato, que é a estrela do dia. Você vai jogar assim, ó. Em cima da sua mancha, certo? E aí depois, mais uma vez, você coloca o vinagre. É, aqui dá um efeito, tá vendo? Dá um efeito, meu filho. Tem uma magiquinha. E aí você passa assim, ó. Em cima da sua mancha, certo? E aí você vai deixar descansar por três horas. Depois é só lavar normalmente. Agora tem um pessoal lá na televisão que tem que deixar umas cinco, seis horas. Isso. Pode também. Se aquela roupa for aquela roupa, né, que você já usou várias vezes, já manchou várias vezes, você vai ter que repetir o processo aí mais vezes um pouco. Manu, vou dar uma dica pra você agora, coisa rápida também, que o nosso tempo tá quase estourado. Seguinte, que a Manu tem umas roupas chiques, né? Vamos supor, ela tá ali, ela precisa ter um compromisso daqui a pouco, né, que ela vai fazer a gravação de um comercial. Deu uma manchinha na roupa. Tem como tirar assim de imediato pra ela depois secar? De imediato, justamente. É essa receitinha que eu trouxe aqui pra vocês. Agora a diferença dessa receitinha pra primeira é que você vai usar água quente, tá certo? Aqui nós temos ingredientes. Um litro de água quente. E aí você vai usar uma xícara de vinagre de álcool branco, uma xícara de bicarbonato e uma xícara de sabão de coco ralado. Deixa de molho aí por duas horinhas e depois só é lavar normalmente. Aí não tem problema, a mancha sai de imediato. A mancha sai de imediato. E outra coisa, Douglas, você que quer manter a sua roupa branca, a sua roupa está branca, mas você quer manter ela assim, lave as suas roupas. Todas as vezes que você for fazer a lavagem dela, adicione o bicarbonato à lavagem. Olha, nós já temos que encerrar. Só uma dica rapidinho. Eu estou com aquela camisa branca que ficou muito tempo guardada no guarda-roupas. Ela também fica branquinha se eu usar esse método? Tudo fica branquinha. Não é só mancha gordurosa, não. Não, é só mancha gordurosa. Deixa aqui, eu quero criar um suspense com o telespectador. Eu vou chamar o telespectador pra ir pro Instagram da Record TV Goiás pra ela dar essa dica do encardido lá. Porque aí vai todo mundo pra lá pra acompanhar essa dica de tirar essa roupa que está lá um tempinho já amarelada. E aí já vai voltar pro Dicas de Casa na semana que vem. Bia, te espero daqui a pouquinho então no Instagram da Record TV Goiás pra você. Faz um videozinho aí e a gente vai pôr lá, que o telespectador já vai pra lá. Tô adorando isso, viu, minha querida? Douglas, querido, obrigada. Bia, obrigada. Vai pra lá, faz o videozinho pro Instagram que você vai pra lá e já vai, inclusive, acompanhar o da semana que vem. Foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje, esse.